Agora a gente vai continuar com o nosso OctoVivo, algo bem sobre o nosso mood, que é terça-feira, né Carol? Que é aprendizado, peça na carreira, peça na carteira, abrindo a janelinha para o nosso querido Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, meu velho? Tudo bem com vocês? Tudo, bem-vindo. Mas eu estou olhando aqui meio num ângulo, vocês sabem, eu tenho um retorno num ângulo assim, tipo o Maverick lá do Top Gun diria que é o ângulo oito da noite. Ou quatro da tarde, não sei exatamente, mas se eu não me engano é o popular Nicolas que está do teu lado nesse momento aí agora, Carol? Grande Nicolas aqui me acompanhando nesse momento, esse não é Miguel, é Nicolas. Eu sei que tu e o Miguel estão aqui num bromance, um bromance assim, ok? Não, tudo bem, eu não estou nesse momento. O bromance ficou bem. Mas olha, Carol, não deixa de experimentar o chimarrão do Nicolas, hein? Ó, vai lembrar disso. Hoje ele vai fazer o chimarrão e estou na roda de chimas. Vamos ver se vai ser influenciado até o fim dos tempos. Grandes lendas de óculos. Qual o nosso assunto hoje, então? Bom, é um assunto que mobiliza muita gente, né, Gustavo? Quando eu disser uma informação, o pessoal vai saber. Em menos de 24 horas, mais de um milhão de inscritos. Enem, né, Gustavo? Mais de um milhão. A dúvida é, a gente pode até fazer um bolão, quantos serão? É, é verdade. Quantos serão dessa vez? É, bom, a verdade, né, se a gente for pensar no Enem, o Enem, ele já foi impactado no ano passado por dois motivos. Primeiro, pela dificuldade das pessoas em conseguirem financiamento, não só o FIES, mas também pelo fechamento muito severo da porta do ProUni, né, já ao longo do ano passado. E também pelo aumento da taxa, né, talvez vocês tenham ficado sabendo que a taxa, ela era de R$35,00 e ela permaneceu congelada durante muito tempo. No ano passado, a taxa passou para R$63,00 e agora as pessoas andam perguntando nas redes sociais se o Enem desse ano, a R$68,00, vai ser open barge. O pessoal não deixe de rapar uma, né? Seria, né? Não, não perdoa. Não, o pessoal não perdoa. Não, não perdoa. Não, você sabe, né, a zoeira não tem fim e nada, eu quero, eu pessoalmente, eu não sei vocês, mas eu quero morar na internet. O meu sonho é morar na internet, porque é realmente espetacular. Mas aí, então, eu pensando hoje de tarde, Carol, Nicolas, nesse, né, num tema, e já que a gente tem falado sobre coisas com tanta densidade aqui nas últimas ocasiões em que a gente tem conversado, eu acho que, de repente, seria interessante da gente transformar essa janela aqui mais uma janela de serviço de utilidade pública, digamos assim, lembrando as pessoas que as inscrições do Enem começaram ontem, mas que, por favor, elas não devem deixar para fazer a inscrição no último dia, pelo amor de Deus. Não faz que nem o custo de renda, né? Desde a próxima hora. Pois é. O dia de dor de cabeça, vocês sabem que no primeiro dia, as pessoas já estavam reclamando que não estavam conseguindo fazer a inscrição durante o dia. A grande maioria das pessoas estava esperando até 3, 4 horas da manhã. Olha aí, mais uma coisa em comum, né? Tem muita gente que faz isso quando quer comprar o ingresso para um show de entrada, né? Vara madrugada esperando ali o site. É, quem sabe, né? O Enem não vai ter aí um show de ICBC ou para 68 reais, né? Alguma coisa do gênero. Mas as pessoas não devem, em hipótese alguma, deixar para o último dia, dia 20, tá? Muito importante frisar. Dia 20, sexta-feira da semana que vem. E se eu não me engano, eu estava procurando esse dado aqui para confirmar para vocês. Mas, já na página de dicas, as inscrições, elas valem até as 23 horas e 59 minutos do dia 20. Exatamente. Então, não é nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Olha, já não chega a gente ter aquela profusão eterna de memes das pessoas que chegam atrasadas no dia do Enem. Mesmo com a gente alertando, é aquela choradeira, é portão fechado na cara das pessoas. É surreal. É gente tendo que brigar. O pessoal que vai ali com essa cervejinha para ficar assistindo os atrasados, né? Fábrica de memes. E é legal, importante lembrar ainda dentro das dicas que o Gustavo deu, que são valiosas de horário e tal, e a data, é lembrar que o pessoal tem que ter em mão RG, CPF, os menores de 18 anos que ainda não tiverem os documentos vão ter que providenciar, então aí dá tempo, dá para dar uma acelerada, que agora o documento não demora muito, né? Rapidinho. E também é obrigatório informar o endereço de e-mail e um celular. E o município onde vão fazer a prova e a língua estrangeira do teste de linguagens, inglês ou espanhol, dá para escolher, né? Mas tem que estar atento nesses detalhes, para não chegar lá correndo, né? Com os documentos sem documento, nem todo mundo sabe o número do documento de cor, é uma coisa que meu pai sempre me falou, decora o número do teu documento desde adolescente, para não ficar enrubada. É, para não virar meme na internet. Exatamente, virar meme. Você sabe, é até interessante vocês falarem isso, porque toda vez que eu matriculo alguém aqui na escola e eu acompanho o preenchimento da ficha de inscrição por essa pessoa, existem três testes que a gente faz, que são de certa forma métricas da minha percepção de dificuldade que eu terei para ensinar matemática para aquela pessoa, né? E um desses testes é justamente saber o RG de cor. Quando eu pergunto o número do RG e a pessoa puxa a carteira e diz, só um instantinho, eu já sei muito como dá o ano inteiro. A pessoa teve 18 anos para decorar o próprio RG, são só três dígitos, né? Sabe músicas aí do Michel Teló de cor e não sabe o número do próprio RG, quer me derrubar. É verdade, com todo o razão. Não, decora os três primeiros ali, tu já vai no resto dos números rapidinho. Eu ainda tenho o azar que o meu CPF, por exemplo, é o começo igual o meu celular. Então você me dá uma confundida, tem que dar uma pensada. Mas eu sei, eu sei de cor, todos os documentos. O CPF é o segundo teste, tá? Esse é sempre muito importante. O Lúcio Brancato comentou que o dele é 666, isso dele. É fácil decorar. Parece que ele escolheu ele. Se vocês me pedissem para adivinhar, eu especularia que 666 é o início do CPF do Lúcio Brancato. Exatamente isso. Não é só porque ele voltou, eu estava com saudade, meu grande amigo, um grande abraço para o Lúcio Brancato, ostentando em Londres, no meu mural do Facebook, ao longo dos últimos 30 dias. Que inveja, que inveja. Mas enfim, queria reforçar, Carol, o fato do e-mail, as pessoas não valorizam muito esse ponto, mas já há alguns anos o Enem não manda cartão de inscrição pelo correio. É verdade. Tudo acontece pela internet. E aí, vocês imaginem, um exame da dimensão do Enem, quando eles cortaram isso, foi uma economia de aproximadamente 30 milhões de reais, só para vocês terem uma ideia. Só de não ter que imprimir o cartão de comprovação, não ter que mandar o cartão de comprovação, né, de confirmação da inscrição pelo correio para todo mundo. Então, como vocês podem imaginar, dadas as circunstâncias econômicas, enfim, não só econômicas, as circunstâncias insanas que nós estamos vivendo, é claro que as pessoas têm tomado providências para fazer com que esse exame seja o menos oneroso possível, né. E eu não sei, eu queria perguntar, voltar para a minha pergunta inicial, o que vocês acham? Quantos serão os inscritos esse ano? Quantos serão? Quantos serão? Eu não entendi, desculpa, Gustavo. Quantos serão os inscritos do Enem? Os inscritos ou os aprovados? Quantos serão os inscritos do Enem, exato. Os aprovados? Os aprovados? Bah, que pergunta difícil. Os inscritos, quantas pessoas se inscreverão para fazer a prova? Bom, se pensar que em menos de 24 horas, mais de um milhão... Olha... Bah, bota milhão aí, né, Gustavo? Bota uns milhão. Bota uns milhão aí no Enem. Bota uns milhão aí no Enem. Bota uns eras atrás. Tu quer mais uma... A gente é jornalista, a gente é do pessoal da Missanga, o tal. A estimativa do Enem... A gente é de humanas. A estimativa do Enem... A estimativa... É, vocês me desculpem, eu acho que a nossa conexão está com um delayzinho, às vezes parece que eu estou falando e atravessando o que vocês estão falando, longe disso, tá? Só um delayzinho que a gente não coordenou ainda. Mas eu acredito em 8 milhões de inscritos, tá? 8 milhões de inscritos. E essa oportunidade, o quanto pode ser provado? Ele é o segundo maior exame do mundo, né? Ele só perde pro exame chinês. Uau! É o segundo maior exame de ensino médio do mundo, né? E é claro, com isso, né? E isso eu acho que a gente até pode abrir uma outra janela pra falar com esse tema, que me interessa muito, vem todas as preocupações com a segurança da prova, né? Vocês imaginem uma prova que é realizada em mais de 100 mil salas de aula simultaneamente no Brasil inteiro. E que já teve muitos problemas, né, Gustavo? Muitos, muitos. Ao longo de muitos anos, é um problema grave por ano, né? Exatamente. E isso parece ter sido controlado, assim, tipo, não houve nenhum registro de problema de enorme gravidade, como vazamento de prova, como troca de cabeçalho na folha de respostas, como questões que foram antecipadas, digamos assim, pra ser bem suave na escolha das palavras, em simulados, em Fortaleza, por exemplo, como aconteceu também, situações em que as pessoas incluíram na sua redação trechos de hinos do seu clube do coração e não tiveram a sua redação anulada, pelo contrário, não tiveram redações de 500, 600 pontos, né? Redações que incluem o épico, vocês devem ter visto essa na internet, a transcrição da receita do miojo. Aprovada ainda. É, hoje, é genial, isso. 600 pontos, 600 pontos. Não, a zoeta não tem fim, né? Mas que as pessoas não percam a esperança, né, nem, porque querendo ou não, com todos os problemas, é um sistema muito válido, né, Gustavo? Dá oportunidade pra muita gente e torna o nosso sistema de oportunidades um pouco mais justo, né, de alguma forma. Isso vai dar pano pra mano e pra outra janela, Carol. Porque, sabe, nos cursos... Então tá, a gente segue na semana que vem com esse assunto. É, nos cursos mais concorridos, tá, a questão, ela é o mais delicado do que aparenta ser na superfície, porque o que acaba acontecendo, muitas vezes, Carol, Nicolas, é uma elitização nacional das vagas mais disputadas. Aí isso é verdade, isso é verdade, isso é fato. E aí, pelo menos, quem tem que fazer cursinhos, né? Exatamente, quem consegue se preparar melhor, né? Na verdade, as oportunidades, elas têm que ser iguais antes, né? Uma mobilidade seletiva. A gente percebe uma mobilidade seletiva, ou seja, candidatos mais bem preparados das regiões mais ricas do Brasil, migrando, porque, claro, tem condições econômicas financeiras pra isso, migrando pra lugares e concorrendo em uma situação, de certa forma, desleal, como as pessoas se preparam localmente e acabam não conseguindo conquistar vagas nas universidades da sua região. Olha, isso dá uma roda de timas bem boa, hein? É, o que eu penso é que, na verdade, o sistema inicialmente que o Enem foi pensado, ele é importante, né? O que tem que se corrigir são essas questões que, no fim, as pessoas acabam, né, achando aquele velho jeito brasileiro, as pessoas acabam achando maneiras, né, de se beneficiar quando, na verdade, poderiam estar dando oportunidade pra outras pessoas que precisam mais. Mas eu acho que uma outra coisa importante que o Gustavo falou, voltando um pouquinho na questão do e-mail, que é legal o pessoal cuidar o retorno, né, com as informações e conhecer bem o formato da sua caixa de e-mail. Eu sou uma que, muitas vezes, com afirmação de passagem, com e-mail novo, não sabia que tinham várias divisões quando mudou o Gmail, por exemplo. Nossa, foi muita confusão, então é legal o pessoal conhecer bem como é a sua caixa de e-mail, pra não ficar atrapalhado e perder, enfim, esse retorno, né? Isso é legal também de saber. E cuidar as datas, né, como o Gustavo já falou. É, procrastinar nem que é bom, né? É, não fica lá esperando que vai pular ali na sua caixa de e-mail e daqui a pouco não vai acontecer isso, não. É. Fica cuidando ali. E uma alternativa, uma opção pra isso é adquirir o hábito de visitar o site do MEC e consultar os seus próprios dados, né? O CPF e com a senha, o que não deixa de ser uma solução, digamos assim, elegante pra contornar essas situações aí de e-mail que vai parar na caixa de lixo eletrônico, na caixa de spam ou alguma coisa do jeito. Mas nunca é demais insistir e voltamos brevemente pro início desse papo. Por favor, façam a inscrição na primeira semana, não deixem pra semana que vem. Semana que vem é pandemia, é desespero, site cai, sai do ar no último dia e aí é aquela churadeira completamente evitável, completamente. Não precisamos passar por isso tão longe da prova, né? Nós ainda temos seis meses, inclusive. Exatamente. É verdade. Passam isso, senão vai estar nós três tomando cerveja, cadeira de praia, olhando as pessoas que não eram. Olhando o pessoal tratado na porta. E as provas vão ser realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Então, né? Fica antenado aí também no dia da prova, né? Se inscrever e perder o dia da prova, né? Além do horário, perder o dia. Gustavo, muito obrigada. Vamos seguir então semana que vem pensando mais um pouquinho sobre o Enem. O que tu acha? Verdade, verdade. Semana que vem vamos falar de novo brevemente. Vamos mudar de tema, mas vamos falar de novo brevemente nisso, porque a gente ainda vai pra dentro da janela de inscrições e nunca é demais, né? Exatamente. Vai que você tem um dia e paga que não nos ouviram hoje. E vai lá, segue as dicas do Gustavo e acessa o site enem.inep.gov.br para saber mais as informações, tem antenado com todas as datas. Gustavo, obrigada, viu? Até semana que vem.